E aí, Roberto? Boa tarde mais uma vez. Antes de entrar no assunto da Câmara Municipal de Vajota, o que você acha da análise que fiz em relação aos problemas envolvendo o PSL e o Presidente da República, na provocação feita aqui pelo John Wesley, lá de Catunda? Você concorda? Colocaria mais alguma coisa? O que você diz? Luiz Augusto, eu concordo em número, gênero e grau. Mais uma vez, boa tarde. Concordo plenamente com o que você falou, porque é baseado em fatos. E, ao mesmo tempo, Luiz Augusto, eu parabenizo a esse nosso ouvinte de Catunda, porque ele se mostrou uma pessoa aberta a ouvir opiniões para tentar formar uma opinião. Então, isso é muito importante. E acrescento apenas um pequeno detalhe, Luiz Augusto. Ele perguntando sobre como a gente vê a crise entre o presidente Bolsonaro e o partido do presidente. E eu digo, Luiz Augusto, uma coisa que pode ser até alguém achar impossível, mas eu vejo com muito bons olhos... Olha só, nesse Brasil que a gente vive, eu vejo com muito bons olhos uma crise entre o presidente e o partido do presidente. Mas por quê? Ora, Luiz Augusto, nós sabemos que a maioria dos partidos tem suas irregularidades. E se nós temos hoje um presidente da República que não tem rabo preso nem com o partido dele, isso é muito positivo. Isso é muito... não tem conchavo, esquema, acordo, que, pelo que a gente percebe, outros presidentes tiveram. Então, eu só consigo ver com o total dos olhos uma crise entre o presidente da República e o partido do presidente da República. Agora, o fato, Luiz Augusto, um dos motivos é o seguinte. No fundo, no fundo, o Bolsonaro não tem partido. O Bolsonaro quase que era candidato... Se houvesse a possibilidade dele ser candidato sem partido, ele tinha sido candidato sem partido, Luiz Augusto. O PSL existe há muitos anos e praticamente só na véspera da eleição, praticamente no prazo limite, foi que o Bolsonaro se filiou ao PSL, como tem milhares de brasileiros filiados ao PSL. Então, não podemos dizer que o Bolsonaro tem um partido político. Ele se filiou, talvez obrigado, porque se não se filiasse a qualquer partido, ele não podia ser candidato. Porque, no Brasil, a lei ainda diz que um cidadão só pode ser candidato a qualquer cargo público, político, público, se tiver filiado a um partido. Então, eu considero ele um simples filiado ao partido, sem nenhum partido. Se viesse a ficar comprovado um dia que o PSL seja o partido mais corrupto, coisa que eu não acredito, mas se por acaso um dia ficasse provado, ainda assim, o presidente não tem nada a ver com isso. Não pode ser o mais corrupto, porque o PSL, até o ano passado, era um partido nanico. Então, o que ele recebia do fundo partidário era uma quantia, que a gente pode colocar assim, irrisória, insignificante. Se você for comparar com a que outros partidos, como PT, PSDB, o próprio MDB, recebiam de fundo partidário. Agora, o grande problema do Brasil é a hipocrisia de quem faz a mídia hoje, ou de parte das pessoas que estão na mídia, ou até mesmo da classe política. A gente não sabe se isso é combinado ou não é, se há um grande conluio envolvendo setores da grande mídia, da classe política e do próprio Poder Judiciário, porque eles só falam do PSL. Por que não falam dos outros partidos? Será que só tem laranja no PSL? Será que só o PSL fez uso, no ano de 2018, de recurso do fundo partidário? Então, e lamentavelmente, às vezes, Roberto, a grande maioria das pessoas acabam repetindo isso aí e tendo uma ideia errada dos fatos, porque elas não têm a oportunidade de ouvir o outro lado, né, rapaz? Aí vai logo formando o seu conceito, a sua opinião, e geralmente equivocado e, eu diria, até errado. Porque quem deveria manter o cidadão informado para que ele possa ter um conceito e uma opinião acerca dos acontecimentos do seu país correta, não o faz. Porque quando você foca só num partido ou em qualquer outra coisa, aí você não está contribuindo para com o direito à informação que tem o cidadão. Certamente a sujeira e o laranjal é muito maior em outros partidos do que no próprio PSL. Mas por que eles focam hoje no PSL? Porque é o partido do presidente da República e o interesse de setores da mídia e da classe política, quase que 70% dela é derrubar o atual presidente da República. Porque eles tentam, de todas as formas, fazer com que isso manche a imagem e o próprio governo. Só que ainda não colou, né, meu amigo? Verdade, Luiz Augusto. Concordo plenamente com o que você realmente falou, baseado em fatos. Deixo claro aqui que não irei concordar com tudo que o presidente fizer, mas eu quero parabenizar o presidente pela crise que está havendo entre ele e o partido ao qual ele é filiado. Isso, para mim, como eleitor que votou nele, para mim é uma honra saber desse fato, porque esse fato, para mim, mostra de forma clara que o presidente em quem eu votei não tem rabo preso nem sequer com o próprio partido ao qual ele é filiado. Isso, nesse nosso Brasil, para mim, é muito importante. Agradecer ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pela crise entre ele e o partido dele. Beleza. Vamos, então, aí às informações da sessão da Câmara de Vajota, Roberto. Pois não, Luiz Augusto. A Câmara Municipal de Vajota realizou, no dia de ontem, mais uma sessão ordinária. E na ocasião, Luiz Augusto, conforme nós noticiamos anteriormente, que foi apresentada na sessão passada a lei de diretrizes orçamentárias, a principal lei, na ocasião nós até entrevistamos um vereador, ou na sessão de hoje, esse projeto, aliás, de ontem, esse projeto voltou à pauta, porque é um projeto que é discutido e tudo mais. Na primeira sessão em que ele é apresentado, é feita apenas a apresentação mesmo, depois vem as discussões até chegar às votações. Geralmente é feita em duas votações. E na sessão de ontem, Luiz Augusto, alguns vereadores já tinham, chegaram a entrar no mérito, e alguns vereadores de oposição não gostaram, porque, em uma parte da lei, segundo eles, diz que dá autorização para a gestora municipal, prefeita séria, ela retirar dinheiro de uma secretaria para aplicar em outra secretaria. E aí, não só os vereadores da oposição, mas também radialistas que são ligados à oposição, ficaram fazendo o seguinte questionamento. A saúde já é precária. Já pensou se, de repente, a prefeita quiser tirar recursos da saúde, que já é precária, e colocar em outra área? Aí o pessoal da gestão municipal, a base de apoio, eles contra-argumentaram o seguinte, é, vocês só vê desse lado. Então, vamos pensar no seguinte, a saúde é precária. Será que não é importante haver uma possibilidade de, de repente, precisar de algum recurso a mais para essa mesma saúde? De repente, a gestão municipal conseguir tirar de uma área menos prioritária para colocar na saúde, que é uma das mais prioritárias, se não for a mais? Então, Luiz Augusto, houve esse debate nesse sentido, né? Você vê que é um puxa por um lado, tentando colocar já uma situação que pode acontecer o pior, né? Mas vem o outro lado e rebate. Então, foi mais ou menos nesse nível, o debate a respeito desse projeto, Luiz Augusto, até o momento. Finalizando sobre este assunto, Luiz Augusto, teve uma vereadora que apresentou um projeto de lei em prol da saúde da mulher. Um projeto, na verdade, é um projeto de indicação, Luiz Augusto, porque vereador, né, parlamentar, não pode fazer projeto de lei que venha interferir nas finanças do Executivo, seja municipal, estadual ou federal. Então, a vereadora Alessandra, ela fez um projeto de indicação para criar o programa SIM. O programa SIM seria a sigla de Saúde Integral da Mulher. para, nos postos de saúde do município, fica criado, artigo 1º, fica criado o programa SIM, Saúde Integral da Mulher, em postos de saúde do município, e será desenvolvido no primeiro e no último sábado de cada mês nos postos de saúde do município. Onde a vereadora prossegue, Luiz Augusto, citando que, aproveitando o Outubro Rosa, né, que está sendo uma campanha aí em favor da defesa da saúde da mulher, então ela propõe aí esse programa para trazer possibilidade de atender as mulheres em áreas, vamos dizer assim, atendimento com médicos especialistas com relação à saúde da mulher, isso para os postos de saúde do município. Então, a vereadora Alessandra fez esse projeto de indicação, né, pedindo para a gestão municipal enviar para a Câmara aprovar um projeto de lei para criar esse programa para melhorar a saúde da mulher no município de Vajota. Ok, Luiz Augusto? Ok, então, Roberto Lira. Um abraço para você, bom final de semana, até segunda-feira. Valeu.